E agora, acredito que o seu futuro esteja pronto. Que tal darmos a mulher? Bem-vindo ao futuro. Como eu me aviso em novo, ao seu futuro. Graças a você, a cor do futuro é zero. E a sua casa ecológica, você vai ter a sua própria energia. E você cultiva pelas flores em seu jardim, usando água reciclada ou água no mar desanimada. A sua casa ecológica terá seu próprio sistema para reciclar água. E as paredes serão possíveis com materiais naturais como barro, madeiras e pedras. Que proporcionam o recolamento e o menor consumo de energia. Mas a gente tem passado justa. E sacrificado o seu conforto, a passada de estar será viva-feira. Corremos de verdade, parecendo um papel de natural. E as montanhas nunca estarão em espécie. Graças a uma olhagem digital, que crie morrer. Você pode viver uma vida boa e ecológica ao mesmo tempo. Em sua casa, no campo e no futuro, todo dia é dia da terra. Ou sim. Ou sim, o forneço. O seu perfil. O seu perfil. Tchau, tchau.